Música Amigas, amigos ligados no canal meu por hora com o Rodrigo Matar Chegamos com o primeiro TBT da leva do ano de 2023 Ano novo, leva nova de assuntos novos E desde já advirto As cenas que vocês poderão acompanhar nesse vídeo São sensíveis para algumas pessoas Se você é sensível ao tema que nós vamos tocar Por favor, não assista esse vídeo Mas se você está preparado para ver o que vai ver Então se liga com a gente Antes, dê o seu like, curta, compartilhe Ative as notificações de conteúdo Faça parte da família meu por hora Que celebra a chegada da Vanhock Como a nova apoiadora do canal Conheça o trabalho desta firma especializada em bonés E produtos especializados específicos para clientes Através do Instagram Arroba Vanhock BR Obrigado a Vanhock Pela parceria aqui com o canal A mil por hora com o Rodrigo Matar Bom, o assunto desse TBT É uma corrida que aconteceu em janeiro de 1971 Uma das muitas provas Realizadas em território sul-americano Que cacifaram A vinda de provas internacionais para a América do Sul Começou na Argentina Com a realização dos mil quilômetros de Buenos Aires E também no mesmo ano de 71 haveria Um grande prêmio da Argentina de Fórmula 1 Para homologar o então Autódromo 9 de julho Para corridas da categoria Depois de muito tempo fora A Argentina teve corridas nos anos 50 e 60 Resquícios ainda De Romário Alfângel De Pato Marimont De José Fraunha Gonçalves Roberto Mieres Toda uma geração de grandes pilotos argentinos Que surgiu No pós-guerra E que ficou durante um largo período No automismo europeu Depois houve um vácuo Que começaria a ser preenchido Com a ida do Carlos Reutemann Do Sr. Chará Carlos Ruiz Para disputar corridas internacionais Veio o Oresti Berta Projetando o Berta LR Cuja sigla era do jornal La Rasson Que depois acabaria falhando o patrocínio E a cimiento aos petrolíferos fiscales da IPF Despejando uma farta verba Por conta do governo peronista Enfim, todas aquelas coisas que a gente sabe Que alguns políticos são capazes de fazer E o Brasil era meio esteira disso Porque veio o torneio de Fórmula 3 Veio o torneio de Fórmula 2 Veio prova homologatória da Fórmula 1 Para o GP do Brasil E tudo Que seria oficializado em 73 A Argentina um ano antes Mas prova do Campeonato Mundial de Marcas O Brasil não teve naquele período O que é uma pena A primeira prova Mil quilômetros de Buenos Aires Depois de muito tempo Porque também houve Mil quilômetros de Buenos Aires Válidos pelo Campeonato Mundial de Marcas Que começou em 53 Essa primeira prova aconteceu em 70 E a Matra ganhou E em 71 Ela foi a abertura do Campeonato Mundial de Marcas O Mundial de Marcas Ia sofrendo uma transição para 72 Onde seriam proibidos os protótipos Com cilindrada superior a 3 litros Ou seja As Ferrari 512S e M E os Porsche 917 Eles não teriam vez Na categoria em 72 Então 71 seria o último ano Para se apreciar Sem moderação Esses modelos E vários deles vieram para a Argentina Para a primeira prova do Campeonato Com as equipes de John Weier A equipe Golf Porsche De John Weier A Martini International Team Autos Doll A Scuderia Filipinetti Trouxe As suas Ferrari 512 Scuderia Monrui E muitas outras Trouxeram esses carros De grande potência Cilindrada Claro Vieram Protótipos Lola 2 litros Alguns Lola 5 litros Vieram os carros argentinos Veio Eco Rio Evergreen Com Lola T210E Com McLaren M8 Canan E também O Berta Além de protótipos Enquadrados já no regulamento 3 litros Entre eles O Matra 5 MS 660 E a Ferrari 312P A Ferrari 312P Spider A única inscrita na prova Estava entregue A Inácio Giunti E Arturo Merzali Dois pilotos italianos Que faziam parte Daquela Velha pergunta Quem será O novo Alberto Ascari Porque a Itália Ela meio que Emulou o que está acontecendo No Brasil Naquela busca Para ver Quem será o novo Ayrton Senna Que sempre Aconteceu Ayrton Senna Só teve um E Alberto Ascari Também só teve um No Alto Andrés No Italiano E ele é Até hoje O único piloto italiano Campeão Mundial de Fórmula 1 E pela Ferrari Ganhou em 52 e 53 O Campeonato Mundial de Fórmula 1 Depois dele Eugênio Castellotti Foi colocado Como Esperança Morreu Anos depois Lorenzo Bandini Surgiu como Esperança Morreu Depois veio Inácio Giunti Veio o Arturo Merzario Ricardo Patrese Que chegou a assinar Pré-contrato com a Ferrari Mas depois de ser Considerado culpado Sem ser culpado Da morte do Rony Peterson No GP da Itália Foi queimado Pelos tifosi E depois Miquelão Boreto E onde quero chegar A Inácio Giunti Porque o Inácio Giunti Ele era um piloto Contratado da Ferrari Fazia provas Do Campeonato Mundial De Marcas E eventualmente Estava na Fórmula 1 Fez algumas corridas Em 70 E tudo indicava Que a Ferrari Teria um esquema Com 3 carros Ou 4 carros Eventualmente em 71 E o Inácio Giunti Seria preparado Para andar Nas Ferrari 312 De Fórmula 1 Na equipe Chefiada por Mauro Forgueri Junto a Jack Hicks Cleir Regazzoni Ou revezar Este terceiro carro Com o Ítalo Estadunidense E Barandrete Era uma possibilidade Mas o primeiro compromisso Do Giunti Em 71 Seria defender A Ferrari Nos mil quilômetros De Buenos Aires Junto a Arturo Merzaro A corrida Começou tranquilamente Já estávamos perto Do fim Do primeiro stint Onde haveria Alguns Reabastecimentos Haveria troca De pilotos Eventualmente E a corrida Estava na altura Da 35ª 36ª volta Quando o Matra MS 660 Do Giunti Herboto Asi De repente Ficou sem combustível Num erro crasso De cálculo Da equipe francesa E aí Deu-se Uma das maiores Imprudências Uma das maiores Irresponsabilidades Que um piloto Pode cometer Como a prova Em andamento Com carros Velozes Com problema De visibilidade Porque é difícil Você ter visibilidade Em esporte Protótipo Seja aberto Ou fechado O Jean-Pierre Belto Asi Insanamente Tentava levar O Matracinca Para o boxe Empurrando O carro O MS 660 E aí Foi perdendo Voltas Logicamente Porque A prova Não parou Não teve Teve um pescar Para reagrupar O pelotão Não teve Toda essa questão De full course Yellow De segurança Que hoje acontece E aí sai Da curva Orquija Que é a última Antes De um pequeno Cotovelo Que leva para a reta Do autónomo De Buenos Aires Quem conhece Mais ou menos O mapa Da pista Sabe Ao que me refiro E aí Aconteceu O Belto Asi Tentando Trazer o carro Para o pitlane O Inácio Junti Não viu E Pá Deu com Tudo No Matracinca O carro Do Junti Ainda não Estava Com problema De combustível Estava com Partes quentes E logicamente No contato Você tem vários Materiais Inflamáveis Aconteceu Uma explosão Aconteceu O fogo Que pegou Nos dois carros Tanto no Matra Quanto Na Ferrari E principalmente Na Ferrari E o pior De tudo Foi que Inácio Junti Não conseguiu Sair do carro Que pegava fogo Inácio Junti Morreu E foi Uma das grandes Tragédias Do esporte a motor Dos anos 1970 Dentre várias Que aconteceram Várias Que aconteceram Piasco Rage Joken Hint E tantas outras Joe Sifert O acidente de Indianápolis Em 73 Helmut Koenig François Sever Peter Heveson Tom Price Peterson Nossa O Rosário De acidentes Ah, Polar Nos treinos De classificação De 500 73 O Rosário De Tragédias Enorme Joe Bonnier Em Le Mans André Haller Também Em Le Mans Edição de 76 Então As coisas Eram Assim Infelizmente Por uma Imprudência Do Beltoase Por uma falha De segurança E aí Tivemos a vida Do Giunt Ceifada Num dos acidentes Mais brutais De todos os tempos A Federação Internacional De Automobilismo Fez O julgamento De Jean-Pierre Beltoase Tomou as providências Que lhe eram cabíveis Numa situação De extrema gravidade Como aquela Logicamente Que já se lutava Por mais segurança Nos autódromos E esse acidente Ele também É um dos muitos Que acaba Fazendo com que Jack Stewart Se torne O líder Por um libelo Pela segurança Dos pilotos Em tempos que As coisas Estavam caminhando Muito rápido O automobilismo Em 70 Conheceram Os pneus Slicks E em 71 Ainda não se andava Com pneu slick No endurance Só No GP da Espanha De 71 É que a Fórmula 1 Foi apresentada A esses pneus De superfície lisa E eles só chegariam Ao Campeonato Mundial de Marcas Em 72 Mas o que eu quero dizer É que a FIA Julgou Jean-Pierre Beltoise Culpado E suspendeu O piloto Da Matra Cinca Por seis meses Eventualmente O Jean-Pierre Beltoise Chegou A fazer Algumas provas De Fórmula 1 Naquele ano A Matra Tinha dois carros Ele era um dos pilotos O Krizemann Era o outro E o Beltoise Acho que Psicologicamente Muito abalado Por tudo aquilo Só fez um ponto No Campeonato Mundial Inclusive Como Se Pedia Que os pilotos Fizessem Mais de um resultado Por temporada Para manter A graduação De piloto De Fórmula 1 Você tinha que ter Pelo menos Dois resultados E o Beltoise Só teve um Em 71 E um Em 72 O que obrigou O piloto francês A disputar Provas de Fórmula 2 Em 73 Para voltar A ser piloto Graduado De Fórmula 1 Isso não é mentira Em tempos Pré-superlicença Era assim Que funcionava a coisa Tanto que o Moco O José Carlos Patti Ganha a graduação Porque consegue Dois resultados Em 72 Com a equipe Politoise E o Frank Williams Só para exemplificar Mas o Beltoise Acabaria Sendo suspenso A Matra Cinca Acabou Acabou Paralisando A sua participação No Campeonato Mundial De Marcas Por conta desse incidente Mas O construtor francês Se recuperaria Grandemente Porque Pelos 3 anos Seguintes De 72 A 74 Seria tricampeão Das 24 horas Do Le Mans A gente Já Acabei de falar Que o Beltoise Voltou a competir Mas Nada Nada Apaga O fato De que Inácio Junts Morreu Por Vítima De uma falha De uma Irresponsabilidade Porque os nomes Têm que ser dados Como tal Beltoise Cunhado de François Cévé Casado com a irmã Do piloto francês Jacqueline Foi sim Irresponsável Um episódio Que manchou Toda a reputação Que o piloto Então com 33 Anos de idade Construíra no automobilismo E que Para alguns Ficou abalada Para outros Ficou intacta Tanto que Beltoise Se manteve em atividade Até perto dos 50 anos Correu o Le Mans Até Os 42 Mas A morte de Giunt Como a de Castelotti Como a de Lorenzo Bandini Deixou dúvidas No ar Deixou uma pergunta Sem resposta Será que Inácio Junt Seria Tão bom Na Ferrari Na Fórmula 1 Quanto foi Alberto Ascari É São coisas Que o automobilismo Às vezes Nos proporciona Da mesma forma Como muita gente Se pergunta Se Stefan Beloff Que foi morto Em 85 Teria sido Maior do que Michael Schumacher Isso é um tipo De ilação Que não dá Para responder Assim como Também Ficaremos Sem saber Se Inácio Junt Estaria à altura Do que os Tifosos Esperaram Que ele pudesse Fazer Ou se Chegaria Aos pés Do que fez Alberto Ascari O único italiano Campeão Mundial De Fórmula 1 Pela Ferrari O TBT Doa mil por hora Volta na próxima Quinta-feira A gente se vê Hoje ainda Em duas lives Às seis da tarde Falando Da lista de inscritos Das 24 horas De Daytona E às nove da noite Com mais um boletim Do Rally Dakar 2023 Com a primeira perna Da maratona No Empty Quarter A gente se vê Tchau, tchau Tchau